A Polícia Civil investiga o furto de remédios para tratamento de câncer na farmácia de alto custo de Campinas. O prejuízo é superior a um milhão de reais. A repórter Júlia Zampieri está posicionada aqui e tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi Júlia, boa noite. Oi Sena, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, né, e que furto. Mais de um milhão de reais em medicamentos foram furtados da farmácia de alto custo que fica na Avenida Orozimbo Maia, na Vila Itapura, aqui na cidade de Campinas. Ao todo, 79 remédios oncológicos foram furtados, cada um deles vendido em torno de 14 mil reais. Lembrando que os remédios oncológicos são aqueles utilizados no tratamento contra o câncer. Segundo o Departamento Regional de Saúde 7, esses medicamentos estavam em uma geladeira que fica no piso térreo da farmácia. Os funcionários reforçam que no local há segurança, há controle de acesso e existem também no espaço, na farmácia, duas câmeras. Só que uma delas estava desligada e a outra estava com as imagens embaçadas. O que chama também a atenção da polícia é que não havia quaisquer sinais de arrombamento ou então de portas danificadas. O caso foi registrado como furto no 1º Distrito Policial de Campinas. A investigação segue com a Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso, Sena. Muito obrigado, viu, Júlia, pelas suas informações. Boa noite para você.